Você já imaginou se The Legend of Vans Part 2 fosse um anime? Se não, nesse vídeo eu te dou uma amostra de como ele seria. Bom, e esse vídeo é uma recomendação do Juan Lobo, tá aparecendo aí o comentário dele. E é isso, vamos pro processo. Opa aí, pessoal, tranquilo? Bom, e esse é mais um episódio do quadro Se Fosse Um Anime. E hoje a gente vai fazer The Legend of Vans Part 2, se ele fosse um anime. Bom, e uma das técnicas que eu utilizei pra produzir esse trecho da animação foi algo que eu ensinei no vídeo passado, que foi a técnica do cut-out. Vamos chamar assim, a técnica do cut-out, que seria a animação de recortes. Do mesmo jeito que eu fiz a animação do Attack on Titan Final Season. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Lá tem umas duas dicas pra poder te auxiliar a você construir cena que tenha muita informação na tela. Ou seja, cena com multidão. E eu tô começando a utilizar mais essa técnica da edição pra poder construir meus episódios. E eu vou confessar pra vocês que tá dando certo, viu? Eu consigo fazer umas coisas bem legais e com muita velocidade, muito mais rápido do que eu faria se eu fosse desenhando realmente quadro a quadro. E é com isso que eu passo uma nova dica pra vocês nesse vídeo, que é busquem sempre se aperfeiçoar. Busquem sempre técnicas novas. Busquem sempre sair da sua zona de conforto. Porque vamos supor, se você anima sempre em 12 FPS, começa a animar em 25, começa a fazer teste, começa a testar novas áreas da animação. Começa a estudar outra vez mais um fundamento, mais uma aceleração, uma desenaceleração. Ou pesquisa coisas que você não é tão bom e comece a focar nisso pra você se aperfeiçoar. Se você sabe desenhar só personagem masculino, começa a desenhar feminino. Se você só desenha ser humano, começa a desenhar animal. Quanto mais você conseguir aprender, quanto mais você sair da sua zona de conforto, o melhor animador você vai se tornar, cara. Então, tipo assim, sempre busca aperfeiçoar, entende? Eu tô parecendo um coach falando aqui, mas é verdade isso que eu tô dizendo pra vocês. Sempre procurem o que que eu não sei fazer direito e foca nisso. Fica mais ou menos um mês treinando todo dia certa coisa e você vê que no final desse mês você vai ter evoluído muito. Então, com essa dica passada pra você, com esse novo pensamento pra você, a gente fica com o trailer de The Legend of Us Parte 2. Se fosse um anime, foi um trechinho curto? Foi. Mas é só aquela pitadinha de como seria se ele saísse realmente como um anime, não é mesmo? Bom, e com o trailer pronto, eu me despeço de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, coloque aí no comentário que eu vou marcar aqui na lista. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! Falou!